O Gando vai contar pra gente que a Defesa Civil já começou o cadastro das pessoas que foram afetadas pela chuva intensa dessa semana. Ô Ju, bom dia pra você. Traz detalhes, por favor, como é que tá sendo feito esse cadastro. Oi, Márcia, bom dia pra você também, pra todos que estão nos acompanhando. É uma boa notícia, esse cadastramento começou ontem, é um cadastro pra ajudar as famílias que foram atingidas pela chuva. Aqui em Itajaí será aceita uma inscrição por família. Essas famílias depois vão receber ajuda, de que maneira? Com cestas básicas, colchões e kits de higiene e limpeza. Os pedidos serão analisados e depois terá uma vistoria por uma equipe pra saber se realmente essas pessoas foram atingidas pela chuva. Os materiais doados são da Assistência Humanitária do Estado de Santa Catarina. Todos podem fazer aí o cadastramento, quem foi atingido, até segunda-feira. É importante dizer isso, né, Márcia? É o prazo máximo. E do horário, que é das oito da manhã até as oito horas da noite. Tem que enviar uma mensagem para o WhatsApp, que a gente vai mostrar na tela aí. Os moradores de Itajaí podem enviar o pedido. Não pode fazer ligação, não serão aceitas ligações, apenas mensagens. E pode enviar para o WhatsApp a solicitação para conseguir essa ajuda. É importante, Márcia, que os moradores tenham fotos e vídeos para comprovar que realmente foram vítimas dos alagamentos ou dos deslizamentos de terra. Volto com você no estúdio. Tchau, tchau.